E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa porque eu tô aqui com a Camila galera E mano, pra quem acompanha aqui o canal, a Camila, ela é prima de uma amiga minha, sabe? E a gente se conheceu pela internet, e ela tá aqui em Londrina, sabe? Só que a prima dela, que é a Valera, né? A Morena do Línguinho A nossa querida Morena que eu conheci por aí na vida Não tá aqui, tá ligado? Ela teve um problema e acabou que tipo assim, que nem recebeu você na hora que você chegou, né? Não teve nem como a Camila ficar lá na casa dela na hora que ela chegou E galera, a gente percebeu aqui que a sua prima é ciumenta, hein? Ela é ciumenta E a família também puxou Sua família inteira, seu pai, sua mãe, seus tios, todo mundo Nossa família É, eu conheci um pedaço aí, deu pra perceber mesmo assim E ela falou pra mim, galera, que a Valera mandou até um áudio pra ela Pra vocês terem uma ideia, mostra aí, o que ela mandou pra você Olha só Prima linda, que saudade que eu tô de você, menina Como foi de viagem? Deu tudo bem, tudo certo? Desculpa, boa tarde Não pude receber você Mas você foi bem recebida na minha casa do bairro, né? É, inclusive eu vi que já tava até andando de moto, os dois juntos Não sei porque é essa que eu tinha feito Vocês saíram, vocês foram acordar Ela mandou mais alguma coisa ou não? Só isso Só isso Galera, vocês viram mais ou menos todo o áudio Que ela ficou com ciúme Ela tipo assim Vocês saíram, vocês foram em algum lugar Vocês foram em horário? Ela perguntou horário É, já andou com ele Tipo assim, meu Ela saiu pra dar uma volta de moto Que eu queria mostrar pra ela um pouco da cidade E pra testar a reação dela na XJ, né? E pelo visto, mano, a Morena não gostou muito Então hoje eu tive a seguinte ideia Como deu pra ver que ela tem muito ciúme A Camila vai me ajudar aqui com uma coisa A gente vai trollar ela Fingindo que a gente tá se pegando E galera, eu quero ver a reação da Valéria Mano, sério Como você acha que ela vai ficar? Meu, eu acho que ela vai ficar brava Contar pra família toda Você acha que ela vai? Ela é muito ciumenta Eu acho que o primeiro momento Ela vai fofocar uma família Vai, vai fofocar Ela vai falar pra sua mãe Primeira pessoa É, primeira pessoa Mano do céu Ela é muito amiga da minha mãe E daí ela fez o seguinte A Valéria, ela tá vindo aqui em casa E na hora que ela chegar Eu vou tá lá no fundo, sabe? Eu vou tá lá no fundo Junto com a Camila E na hora que ela for lá, meu amigo Ela vai pegar a gente no fragrante E aí, eu quero ver a reação dela Mano, ó Esse vídeo merece muito like Porque faz tempo que eu não trago Uma trollagem assim no canal Então deixa o like E quem é novo Não é inscrito Se inscreve aqui no canal também Pra mim tá trazendo mais vídeo Igual esse Você tá pronta pra ver sua prima? Brava, brava, brava Deu muito Deu muito? Então ó Bora Vamos lá Vamos se posicionar A hora que ela chegar Eu volto aqui com o vídeo Mano Na hora que ela chegar Eu volto aqui com o vídeo Então bora lá Duas horas depois A Valéria mandou uma mensagem Falou que tá chegando Então Eu e a Camila Vamos se posicionar aqui no fundo Eu coloquei duas câmeras aqui Ó Escondida aqui dentro Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu coloquei ele No meio da escarinhagem da Minimoto Pra filmar escondido, né? E o câmera Vai abrir pra ela Tá ligado? O câmera vai abrir pra ela Se der Pra ele conseguir filmar alguma coisa Lá de dentro Lá de cima Bem escondido Pra ela não perceber que é trollagem Beleza Se não A camerazinha Que tá aqui escondida E aqui no meio Vai dar certo Pode ser agora Agora Você tá pronto Não Tô pronto Tá pronto Então mano Vamos pra ela chegar Ó Só pra vocês terem uma noção A gente vai tá aqui Calma Na hora que ela vem Ela vai tá aqui Por quê? Porque ela vai vir por ali E na hora que ela vem Vai dar muita impressão De tipo assim Que a gente tá ficando Então mano Chegou o momento Vamos aguardar Para que ela chegar A gente já vai tá posicionada Então ó Deixa o likeão aí Oi, Lucas Oi, Valéria Tudo bem? Como você tá? Tudo bem e você? Beijo Tudo jóia E o Mike tá aí? O Mike tá lá no fundo E minha prima? Tá no quarto Tá lá em cima? Tá Ah tá Vou falar com ele Depois eu dou um beijo Nela Tô com saudade dela Ela chegou Então eu vou me posicionar Deixe o likeão Deixe o likeão Deixe o likeão Vem aqui Vem aqui Como é que é? O que que vocês estão fazendo Gente? Tava conversando com ela aqui Caramba meu Que surpresa Tudo bem? Boa tarde É prima Até agora a gente Não se viu né O que aconteceu Nem vi aqui ontem Sua amiga Arrumou pra sua cabeça Nossa Fiquei uma hora Sentando A conversa dela Ela não tava bem Gente Eu precisava mesmo Dar um apoio de amiga Mas e aí Tava bom Eu estraguei Atrapalhei alguma coisa Que eu não tô sabendo Não Eu tava conversando Com ela só Nada demais Por que? Não nada Eu tive a impressão Que eu tô atrapalhando Alguma coisa aqui Entre vocês Não Por que? Tava conversando Sobre a mini moto Já andou nela? Não O Mike ainda não me chamou Indo pra mini moto Então É que ela quebrou No meio ali Sabe Então A situação da mini moto Tá bem triste Atualmente Tá meio difícil Ele pra andar Mas eu tava falando Pra ela Nossa Eu quero reformar A mini moto Fazer bastante coisa Nela ainda Sabe É Bastante coisa Pra ser feita Imagina Primo Se sua mãe Chega aqui E pega você Da sua situação E os primos Você conhece Bem os meninos Aconteceu Ela falou assim Pra mim Sabe o que? Pelo menos Vocês estão admitindo Que eu não quebrei Que eu quebrei Algum crime Não Na verdade Eu tava falando Da mini moto Entendeu Ela foi e me certezou A culpa é dela Eu não tenho nada a ver Com isso Ela falou pra mim Do meu cachorrinho Que meu cachorrinho era bonito Não sei o que Não sei o que Foi Vai Pode falar Pode falar Prima Porque agora eu já vi Então Não tem mais o que você Esconder Não Mas fazer o que Mas é minha prima Não é Mike Não é minha prima Você é muito ciumenta Eu sou É uma família Eu sou É minha família inteira O que tem a ver Eu pegar ela aqui A Camila sabe muito bem disso Né Camila Ah mas aconteceu Não tem conta Você é ciumenta mesmo É ciumenta mesmo Eu nem vi minha prima ainda Eu nem vi Eu chego aqui Fica tranquila Entendeu Mas vocês estão no maior dos amassos Você tá brava aí A toa Entendeu Ah não sei Tem um tempo aí Fica calma Vai ficar brava Por causa do negócio desse Só Só Achei um pouco estranho O comportamento de vocês Poxa mas É O comportamento aí O Juca falou pra mim Que ela tava lá no quarto Daí eu vim aqui Porque eu tinha uma coisa Particular pra falar com você Eu chego aqui Pede vocês dois se agarrando Não mas na verdade Ela não tava se agarrando Ela tava me falando Ali umas coisas Entendeu Tava mostrando ali Pra mim algumas coisas E a culpa é dela As coisas falam com ela Entendeu Sua prima Você que pediu pra sua prima Vim pra casa Você falou Maia que a minha prima Pode ficar Ele pode Claro Eu tive uma situação E eu não pude soporrer ela Não adianta ficar com ciúme Vai ficar com ciúme Fazer o seguinte Fazer o seguinte Então Pera um pouquinho Pera um pouquinho Tá Entra aqui Pode parar Eu sou ciumenta assim Relaxa Para Rapidinho Rapidinho Ó Você sabe que eu sou brava Você quer Para Eu quero Não Para Não Rapidão Prima Fica aí Vai ali na sala Deixa eu Não Para Para Gente eu vou embora Rapidão Eu precisava falar com você Era coisa séria mesmo É coisa séria que eu quero falar com você O que vocês estão fazendo aqui dentro Não Vou entrar aqui com ela Já saí Então eu vou embora Então eu vou embora Não Não Jamais Eu não gosto dessa gracinha Maia Fica brava Maia que é muito sem graça Eu te ouvei Tu fica brava não É rapidão É que eu me senti enganada É rapidão Pelos dois É rapidão Enganada pelos dois Ao mesmo tempo É porque Você é muito ciumento A minha família inteira é assim Todo mundo sabe É gente Ela não estava nem ficando Não estava conversando aqui Não estava conversando aqui Para ver a sua cara Aqui sabe Olha Estou gravando a sua cara Sacou? Essa é a verdade Olha a sua cara Mas Eu não estava nem beijando ela Não estava nem beijando Não acredito Não estava nem beijando Não Eu estava me segurando aqui Com vontade de voar no pescoço Vocês dão Gente Eu não fiquei aqui mesmo Você não vai colocar isso aí Não Nunca Deu certinho Deu certinho A bichinha Ficou com ciúme mesmo Não Mas é uma primoculo Eu não fiquei com você Essa chata Mano do céu Ela é muito ciumeira Desde criança Minha família é toda ciumeira Pelo ciuminho da Valeria Vamos deixar um like nesse vídeo Um metinho de 50 mil likes Você tinha que ver sua cara Na hora que chamaram Para ir para o banheiro Aí você ficou Ela falou Meu Deus Você viu? Falou até Que eu quero aguentar Para sua mãe Eu quero aguentar Eu quero aguentar Você descobriu uma dela Ela falou Que vai descobrir uma sua Aí para te trollar Para te trollar Para te descobrir alguma coisa Se for para te trollar É difícil Foi o que a Mila falou Para mim Porque foi muito ciumenta Ainda falou Que ia contar para a mãe dela Ela falou Que vai ter vingança Aí Vai ter Além de ser trollada Ela vai te trollar de novo Ela falou É o que ela falou É o que ela falou Galera Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Vocês acham que a Valeria é ciumenta? Mano Deixa aqui nos comentários Eu achei Ela ficou com ciúme Mas né mano Tranquilo né Eu acho que eu também Ia acabar ficando Eu falei O louco mano Minha prima velho Que isso pô Mas que eu Né Bom Por hoje é só Não esquece de me seguir lá no Instagram Segue elas também E para quem não tem aí Camiseta do canal O boné O meu site está aqui No primeiro link Da descrição desse vídeo Eu estou enviando para todo lugar do Brasil E está chegando muito rápido Logo logo Vai mudar aí a coleção das roupas Então garante o seu boné Que vai ser o primeiro a mudar E em seguida O moletom Então corre lá no site Que eu estou mandando aí para todo lugar do Brasil Bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí E aí